das sete linguagens do amor, somente uma delas, somente uma das sete linguagens, é de fato usando palavras faladas. O diálogo é basicamente acessar o outro através do verbo, dialogos através do verbo, só que o verbo não necessariamente é um sentido de palavra, é por isso que quando eu falo, novamente, quando eu falo sobre linguagens do amor, das sete linguagens do amor, somente uma delas, somente uma das sete linguagens, é de fato usando palavras faladas. As outras seis linguagens, elas são basicamente atos, de alguma maneira, né, pode ser atos de serviços, a linguagem da presença, o presente, a linguagem da surpresa, o tempo de horas, enfim, né, então, inclusive, uma delas, inclusive, é uma concessão, que seria o tempo de ócio, né, pra vocês entenderem que, então, falar com o outro através do verbo é através do amor, através do próprio Cristo, certo? Isso é diálogo, isso é diálogo. Então, prestem bastante atenção nisso que eu vou explicar aqui pra vocês agora. Prestem bastante atenção nisso aqui é muitíssimo importante. Quando nós vamos conversar com alguém, quando nós vamos conversar com alguém, nós vamos pra que essa comunicação aconteça, não basta que somente que não hajam essas barreiras, que foram aquelas que eu falei, as exposições exteriores. Não basta que não haja, por exemplo, fome, dor, cansaço, né, ou barreiras da alma, por exemplo, um egoísmo profundo da parte de um dos dois, né, ou, por exemplo, barreiras do espírito, né, sei lá, existe alguma maldade, existe uma obsessão demônica, existe alguma coisa espiritual que tá impedindo que aquilo aconteça. Quando o diálogo, ele é possível de acontecer, ele não pode acontecer de qualquer maneira. É a isso que nós chamamos, então, de exposições interiores ao diálogo. O que que são essas, o que que é concretamente essas exposições interiores? Prestem bastante atenção que isso aqui não é simples, né? Quando eu vou falar com a outra pessoa, o diálogo, ele tem concretamente o papel de acessar a outra pessoa, sobretudo de conhecer a outra pessoa. Eu quero que vocês entendam isso, prestem atenção, Santo Agostinho tem uma frase maravilhosa que diz assim, que só se ama aquilo que se conhece. Eu não posso amar algo que eu não conheço profundamente, eu preciso conhecer pra poder amar, certo? E é exatamente o diálogo, é esta ferramenta que eu utilizo para conhecer a outra, pra me proporcionar este espaço capaz do amor. Entendeu o que eu tô falando? É exatamente através do diálogo que eu conheço a outra pessoa. É por isso que quando a gente tá falando do diálogo falado, ele foi feito, ele foi feito para conhecer e entender o outro. Ele não foi feito pra brigar, ele não foi feito pra doutrinar, pra corrigir, isso não é necessariamente um diálogo, isso é um monólogo, isso é uma pregação, isso é uma exortação, que é isso que eu tô fazendo com vocês aqui agora. Aqui eu não estou mantendo um diálogo, eu não estou tentando conhecer vocês. Não é o meu papel aqui, o meu papel aqui é basicamente exortá-los sobre uma determinada verdade. Vocês estão entendendo o que eu tô falando ou não? Isso aqui é um monólogo, é só eu estou falando. Eu tô falando daqui e vocês estão falando daí, vocês também estão falando. Vocês também estão existindo, mas vocês estão falando daí. E eu não estou catando, nós não estamos nos conhecendo uns aos outros, certo ou não? Não é um diálogo, não é um diálogo. Vocês fazem muito isso nos relacionamentos de vocês. Quando vocês se dispõem a conversar com outro, não há concretamente uma certeza no teu peito que eu quero entendê-lo, eu quero conhecê-lo, para que conhecendo e entendendo eu possa amá-lo. Não é isso que vocês fazem quando vocês vão conversar. Quando vocês vão conversar, você fala assim, eu quero matá-lo, eu quero mudá-lo, eu quero doutriná-lo, eu quero ensinar alguma coisa pra ele parar de me dar trabalho e eu sentir que eu tô mais seguro, mais seguro nesta relação. É isso que vocês pensam, é isso que vocês pensam na hora de dialogar. É por isso que vocês não conseguem mesmo ter um diálogo eficiente. Presta atenção, o que é a disposição interior pro diálogo? É a disposição a conhecer ao outro. Sempre, sempre. Entenderam isso ou não? O que é a disposição interior ao diálogo? É a disposição concreta a conhecer o outro, aquele que está diante de mim. Aquele ser humano e concreto que está diante de mim. Entenderam o porquê?